É isso aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V Online A gente tem que ir buscar uns caras e pegar uma maleta com uns arquivos do FIB Então vamos lá É bem ali do lado, o meu brother já chegou Ele vai por esse lado, eu vou pelo outro Aqui são duas entradas Outra Tem uma galera, eita feio Muita gente hein Ó Os caras dão mole, eles facilitam pra mim Aparece aí cara Aí, você mesmo Tem que levantar, mas não deu né mano Daquele jeito, HAHA Cadê? Falta um Não quer aparecer não? Eita cara Ele não tá vivo Ele não tá vivo Ah velho Vamos lá, vamos pegar Cada um pega um hein Eu vou atrás do outro Vou morrer, vou morrer, vou morrer Já avisei que vai dar merda aí Vai Ah velho, não acredito Falta uma vida É difícil velho Muito, muito, muito Aí beleza A gente chegou aqui próximo Aí o meu brother carinho Eu vou roubar Vou roubar os documentos A parte dos documentos já foi solta já Agora é só pegar E sair um carro daqui Aqui ó Peraí Peraí que eu tenho ele Que dá uma hora Tem uns caras aqui Mas não vão me fazer parar não Porque Eu concentrando o tomado aqui Só acho que eles vão conseguir me parar Com o tomado de um dado Não tem essa Mas aqui Eita, estão sena mano Ó Aí estão sena que leva poste A diferença é só essa Eita ferro em garrafa minha Vamos lá mano Vamos lá, entrega essa pasta aí Vou chegar na tua frente Vou chegar na tua frente Caramba Que embrasado Se fosse corrida eu já era o primeiro Ih Eu não Cadê o cara? O cara parou velho Não acredito não Eu só tenho que entregar pasta Vou chegar na tua frente Ah, esse aqui não aparelho claro não Beleza Ó, tem outro ali Ah não velho Eu matei o cara e ele ainda tem vivo só Ó Ó Ó Agora acho que não mais hein É duro Ó, tem que empolgar essa parada aí Não Não, não Curva quase perfeita Aqui é o Drifting King Será que é na casa do Madrasa Será que é na casa do Madrasa? Ah é na casa do Madrasa Ai que perto Não é muito longe né Ah Caramba Tô batendo a minha pintura Ah Os carrinhos pegam que ele não batei pra fora Ih caramba Ah Aí não dá né velho Contramão é satanagem Eu quero que estamos esperando o lugar da parte dele Vamo lá Vamo entregar essa pasta de documento Vamo E o batinho, você bateu, todo mundo bateu Vamo lá É isso aí galera, nós vamos Uma missão concluída aí, mais um vídeo pra vocês Se você tá curtindo a série, se inscreve no nosso canal Se tem vídeos novos todos os dias Fazer que é assim De Minecraft e vários outros jogos Qualquer pedido que você tiver É só deixar aí nos comentários que a gente responde Ajuda a gente aí no canal com aquele like Muito obrigado por ter assistido galera Valeu Tchau 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 Tchau